E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe, Felipe Moura, alguns me conhecem só com o Moura, alguns me conhecem só com o Felipe, enfim, meu trabalho com a web já há uns 10 anos, atuo bastante nas comunidades, super-sóquias, sempre tive muito prazer em trabalhar com isso, me pediram para falar aqui um pouco sobre o que eu vejo que é o poder, o potencial da web. Eu posso dizer, com toda certeza, que a web mudou a minha vida, e eu queria dividir isso aqui em 3 coisas, é o pessoal, o profissional e o social, que eu acho que são as 3 maneiras que eu conseguiria classificar e falar alguma coisa sobre a web como um todo. Então, por exemplo, na minha vida pessoal, quando eu era criança, eu sempre dizia que eu queria ser um inventor quando eu crescesse, esse era o meu sonho, eu queria ser um inventor. E eu posso dizer hoje que a web me proporcionou isso, porque eu sou um inventor, eu abro um arquivo em branco, começo a escrever coisas nele, e no final eu tenho uma ferramenta que ajuda o trabalho de outras pessoas, que ajuda a vida pessoal de alguma outra pessoa. Então, para mim, isso é um tipo de invenção, eu trabalho sendo um inventor, eu acho isso muito prazeroso, é muito divertido, e sem dúvida, trabalhar com o que tu gosta é uma coisa que muda drasticamente tudo. Dá para dizer que tu não trabalha, dá para dizer que tu tem um lazer e que tu ganha dinheiro com ele. Eu acho que tem jogadores de futebol, dá para dizer que faziam a mesma coisa, né? Na minha questão profissional, a gente quando iniciou a Brasil.js, por exemplo, nós tínhamos, nós éramos apaixonados por tecnologia, a gente sempre quis trabalhar com isso, desde o início eu queria trabalhar com programação e tal, eu acabei me encantando pela web, e não tinha nada no Brasil, assim, nada. Então a gente resolveu começar alguma coisa, e é impressionante como, olhando agora, são apenas 4 anos de trabalho em cima da Brasil.js, e em 4 anos a gente vê como, quanta coisa mudou, porque muita gente mais, está fazendo muito mais coisa pela comunidade, e é exponencial, assim. Então eu acho que a web ajudou muito nesse sentido, porque tem muita gente com muito potencial, tem muita gente com interesse, tem muita gente com qualidade do que faz, ou tempo, tem muita empresa que quer investir na coisa também, o que faltava talvez era só o elo, era justamente, tipo, o pessoal se motivar, ou a comunicação, melhorar esse tipo de coisa. E a web que é, bom, é a raiz disso, né? Então a gente consegue ver, às vezes a gente inicia alguma coisa simples, como o Facebook, por exemplo, e em semanas, tu vê que tem centenas de pessoas inscritas, tipo, onde é que estavam essas pessoas, sabe? Elas têm interesse, elas tinham uma necessidade, e é muito bom ver elas se comunicando de verdade, assim, elas não se conheciam em muitos dos casos, então é uma coisa que realmente abre muitas portas, profissionais e também pessoais, porque a gente faz novas amizades, e palestrar em evento, organizar em evento, ou mesmo participar de um evento, é uma coisa que eu conheço pessoas que mudaram a vida, por ter ido assistir uma palestra. O cara assistiu a palestra certa, na hora certa, e isso fez ele tomar uma decisão pra vida dele, que ele mudou de carreira, ou alguma coisa assim, ou conhecer uma pessoa, fez um network lá, e essa pessoa resolveu contratar ele, conhecia alguém pra contratar ele. Então, profissionalmente, eu acho que é uma coisa realmente fantástica. E a terceira coisa seria a social. Eu acho que a web tem esse cunho social muito forte por ser aberta desde o início, eu acho que isso é uma coisa que é um valor inestimável que a web tem, que a gente tem que lutar pra proteger, inclusive. E que desde o início, como tem isso aí, a gente consegue ver, por exemplo, aquelas revoluções que acontecem no Oriente Médio, aqui no Brasil, tem tantos grupos se organizando através de redes sociais, ou no mínimo da internet, ou que seja por e-mail, sabe? E isso flui de uma maneira... é impressionante, assim. Tu consegue ver, às vezes, uma pessoa que tu nunca ouviu falar, ela entra numa conversa e te diz exatamente aquilo que tu precisava ouvir e que tu não tinha pensado ainda. Aquela ideia de out of the box, sabe? Então, é um brainstorm gigantesco, tu consegue fazer isso com uma porcentagem gigante da humanidade. Tu tem acesso às informações que tu não cogitaria ter há alguns poucos anos atrás, sabe? E o JavaScript Tape, que é a linguagem que eu trabalho mais focado, tem uma representação muito forte em cima disso. E eu aposto muito na web, assim, nesse sentido, de cunhos sociais mesmo, popular mesmo, é ser cada vez mais pessoas sem acesso à internet, cada vez a internet está mais rápida, em todos os lugares do planeta, em todos os campos, a gente tem dispositivos com melhor capacidade para lidar com a web, a gente tem algumas operadoras sendo obrigadas a lidar com a concorrência, baixa preço, etc. Então, esse tipo de coisa vai garantir que a web vai continuar assim. Talvez algumas questões políticas acabem impedindo um pouco dos nossos objetivos, ou atrapalhando pelo menos. Então, tem algumas lutas ainda por direitos de acessibilidade, direitos de autoria, etc., que ainda tem bastante coisa para ser dialogada. Mas a web está aí para isso, e todo mundo que está na web pode participar, inclusive, das decisões. Eu acho isso fantástico. Então, é um mundo realmente maravilhoso de fazer parte. Espero que vocês gostem de fazer parte dele, e espero, inclusive, que vocês nos ajudem a mudar ele no que for preciso. Então, basta o mundo ao web.